Estás indeciso entre o novo Xiaomi Watch S2 e o Watch S1 Pro? Será que existem assim tantas diferenças entre estes dois smartwatches? Prepara-te que é exatamente isso que vais descobrir neste vídeo. Esta série de smartwatches pertence à linha premium da Xiaomi, ou seja, vem para competir com os topos de gama da Samsung, da Huawei, Apple Watch, entre outros. Ambos os smartwatches têm o formato com ecrã circular, no entanto, o seu design é ligeiramente diferente. O Watch S1 Pro possui um enorme ecrã AMOLED com 1.47 polegadas com função de Always On Display e uma impressionante taxa de atualização até 60 Hz. Além disso, este smartwatch, em vez de dois botões físicos, como na versão S2, o mesmo oferece uma coroa digital, muito idêntico ao que encontramos no Apple Watch, por exemplo, e o botão de baixo é achatado e não tão saliente. Já o Watch S2 está disponível em dois tamanhos de 42 e 46 mm e não possui a coroa digital tal como no S1 Pro, e o mesmo possui dois botões físicos na lateral também achatados. A versão de 46 mm do Watch S2 possui o mesmo ecrã AMOLED de 1.47 polegadas que encontramos no Watch S1 Pro, enquanto que a versão de 42 mm brinda-nos com um ecrã AMOLED com 1.34 polegadas, bem mais pequeno, o ideal para quem não gosta de relógios muito grandes. Ambos possuem ainda a proteção do vidro em safira e uma moldura construída em aço inoxidável, o que lhes confere uma qualidade de construção digna de um smartwatch de topo de gama. Algo que estes dois smartwatches têm em comum e eu achei excelente é o facto de ambos terem o sistema de encaixe standard de 22 mm, o que significa que é bastante fácil encontrar destas pulseiras à venda em qualquer lado, além de que os preços são bastante competitivos. O Watch S1 Pro tem uma bateria com 500 mAh de capacidade, o que significa uma autonomia de até 15 dias de utilização normal ou 24 dias com um modo de economia de energia ativado. No caso do Watch S2, uma vez que existem dois tamanhos diferentes, também existem duas capacidades diferentes de bateria. A versão de 46 mm vem com a mesma bateria de 500 mAh do S1 Pro, no entanto a autonomia é menor de apenas 12 dias de utilização entre cargas. Enquanto que a versão de 42 mm de diâmetro vem com uma bateria bem mais pequena, com 305 mAh e com uma autonomia anunciada de cerca de 7 dias de utilização. Ambos os smartwatches têm também a mesma norma de certificação 5 ATM, o que significa que ambos são à prova de água até 50 m de profundidade. Por isso, procuras os smartwatches para ir à vontade para a água, praticar natação, desportos aquáticos, podes ficar descansado com qualquer um destes dois. Em ambos podemos ainda encontrar um acelerómetro, giroscópio, bússola, barómetro e ainda um sensor de luz incorporado que consegue ajustar automaticamente o brilho do ecrã. E como se não bastasse, ambos os smartwatches vêm ainda com um módulo de NFC integrado para pagamentos contactless. E ainda têm um microfone alto e falante integrados para podermos receber ou efetuar chamadas através do próprio smartwatch. Ambos os smartwatches possuem também um sensor integrado que consegue medir a temperatura corporal. No entanto, o Watch S2 tem aqui uma ligeira vantagem, pois o mesmo vem com a possibilidade de medir a composição corporal. Ou seja, consegue medir vários dados, tais como a percentagem de gordura corporal, massa muscular esquelética, volume de proteína, entre muitos outros. E para fazer essa medição, basta encostar dois dedos nos botões laterais, muito à semelhança dos smartwatches da Samsung. Relativamente às funções de saúde e de esporte, eles também são bastante semelhantes. Ambos possuem um sensor de batimentos cardíacos e sensor de SPO2 que consegue medir estes níveis 24 horas por dia. Possuem ainda um monitorizador de sono e de stress, controle e previsão do ciclo menstrual e ainda mais de 100 modos de exercício. O sistema operativo que vem incluído nestes smartwatches é proprietário da Xiaomi, ou seja, além de dar para fazer muitas customizações e muitas alterações, ainda permite instalar aplicações desenvolvidas especialmente para estes smartwatches, o que é sempre uma funcionalidade bem-vinda. Agora vamos falar aqui dos preços e da disponibilidade destes smartwatches. O Watch S1 Pro, apesar de ter sido lançado em Agosto, a marca ainda não anunciou nenhuma versão global, por isso, muito sinceramente, acredito que esta nem sequer venha a existir. No entanto, podem sempre comprar online e como sempre na descrição deste vídeo vou lá deixar todos os links que vocês precisam para comprar estes smartwatches aos melhores preços. Mas curiosamente, mesmo comprando online, os preços deste Watch S1 Pro rondam uns 250 a 280 euros, o que na minha opinião já é um preço demasiado alto para este smartwatch. No caso do Watch S2, o mesmo foi lançado há poucos dias por enquanto na China. Mas neste caso do Watch S2, a marca já confirmou que quer lançar as suas versões globais o mais rapidamente possível. Mas no mercado chinês, os preços começam nos 136 euros para a versão mais barata de 42 milímetros e vão até aos 177 euros para a versão mais cara de 46 milímetros. É claro que quando estes smartwatches forem lançados na sua versão global, estes preços vão aumentar. Mas sinceramente, não acredito que chegue sequer ao preço do S1 Pro. Tal como eu já mencionei mais atrás, na descrição deste vídeo vou lá deixar todos os links que vocês precisam para comprar estes smartwatches aos melhores preços. E também vou lá deixar outros links para outros smartwatches e smartbands ao melhor preço. Por isso aproveitem. Muito sinceramente, eu prefiro o Watch S2 por 3 motivos. Primeiro, porque é basicamente igual ao S1 Pro e ainda tem a capacidade de medir a composição corporal e eu acho essa funcionalidade excelente. Segundo, o Watch S2 vai ter uma versão global e isso para mim é extremamente importante. Pois as versões chinesas, por norma, têm funcionalidades que não funcionam fora da China. E terceiro, e não menos importante, é o preço. O Watch S2, por incrível que pareça, é mais barato do que o S1 Pro, por isso acho que faz todo o sentido optar pela versão mais recente. Mas isto é a minha opinião. E qual é a tua opinião? Qual destes dois smartwatches é que se adequa melhor a ti ou qual é que gostas mais? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tivés alguma dúvida, é só deixar-se aqui embaixo nos comentários. Bye pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.